O que, Ria? Do palaco Gostoso? É gostoso Tá uma delícia? Uhum, não, que delícia Que delícia, vovó! Oi, meus amores! A dica de hoje é uma sobremesa super fácil Que você pode fazer todo dia Só variar os sabores Porque, olha, é muito fácil e muito saborosa Aproveitando, já se inscreve no meu canal Deixa aquele like gostoso E se inscreve no meu canal Pra não perder nenhuma dica, tá bom? Vamos lá pros ingredientes? Então vamos começar Vamos colocar o leite Meio litro do nosso leite Nosso saquinho De trengue Nossa caixinha de leite condensado E nosso creme de leite Tá bem pertinho pra não espirar E vamos bater tudo no nosso liquidificador Pra ficar mais saboroso o nosso picolé Nós vamos colocar o morango picado Eu já piquei, já lavei, piquei E agora eu vou colocar junto com o nosso sorvete Pra ficar mais saboroso e mais natural Agora eu vou utilizar Agora eu vou utilizar Morangos picados, ó Vou picar o morango Você pode picar do jeito que você achar melhor E agora nós vamos colocando nos nossos sorvetinhos Olha Capriche bem com os seus morangos, hein? Agora com uma faquinha Eu vou misturar O morango Fica bem misturadinho Gente, isso aqui é maravilhoso As crianças vão amar Se você fizer Agora com... Você vai pegar um papel alumínio E vai dividi-lo em quatro Vai pegar o papel alumínio Fazer um quadradinho Pra poder cobrir O seu sorvetinho Ó Nós vamos cobrir Pra poder levar Ao freezer E eu vou usar um palitinho diferente Pra dar um charme No meu... No meu sorvetinho E aqui com jeitinho Você esperta o seu... Ou você pode usar o palitinho mesmo De sorvete, tá? Vamos lá Vou fazer mais um Pra vocês verem Fazer um pequeno Duroquinho E colocar com todo cuidado No seu... E levar pro freezer Tá bom? Eu... Eu não... 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 Eu... Eu... Wow! Wow! O que é isso? Ok, ok O que é isso? É isso? Vamos a dar todo. Legenda Adriana Zanotto Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, hein? Se inscreve no meu canal e deixa aquele like gostoso, hein? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto